Estou aqui ao lado do Ian Gabriel, ele é chefe do PROCON em Rolim de Moura e vai trazer mais informações a respeito da mudança que vai acontecer esse mês, mudança de endereço. Ian, com relação à questão da mudança, como é que está o atendimento do PROCON? Os órgãos em si vão continuar atendendo online. Tem um número de contato, que é o 344291, onde a população pode estar nos procurando. Nós vamos para um novo prédio que fica ao lado do Itaú ali, que é na 25 de agosto, 4803, para melhor a acessibilidade até para os consumidores e para os clientes também. Essa mudança vai acontecer, como eu falei, a partir de segunda-feira. As pessoas que têm RG para pegar aqui dentro de tudo aqui, pode estar nos procurando aqui na porta, que vai ter alguém para atendendo para entregar esses RG que já estão aqui, que já chegaram. Aqueles que irão fazer, infelizmente, nesse período não vai estar fazendo, só após a inauguração, que seria dia 26. O PROCON em si, que é o órgão, ficará ainda atendendo online com todas as suas audiências e também atendimentos online pelo WhatsApp, que é o 84743984. Por causa da pandemia, a gente teve que se adequar, ter que fazer nossos atendimentos online. Então, hoje nós temos esse número online, as audiências são feitas online também. E também tem um número fixo, pode estar ligando também, e o nosso e-mail. Temos atendimento online e lembrando também que o Detran também vai continuar funcionando, só que só lá em cima, no prédio original lá. Por aqui ainda vai ficar fechado durante esse período de mudança mesmo. Com relação ao PROCON, o atendimento online, nesse período em que o tudo aqui vai estar fechado, vai estar funcionando normalmente, para as pessoas que não vão ter acesso aqui ao prédio, possam ser atendidas. Sim, sim, Edu. Como já vem acontecendo, vai continuar normalmente. Mas caso algum consumidor não tenha acesso, infelizmente alguns ainda não têm acesso à internet ou ao celular, pode estar vindo aqui na porta do tudo aqui, que vai ter alguém para atender também, para tirar alguma dúvida também. A gente não vai deixar de atender a população, tá? Interessante falar o endereço, o novo endereço também, né, para que as pessoas que estão nos assistindo, a partir do dia 26, se dirigirem até o local. Então, o novo endereço vai ficar localizado na Avenida 25 de Agosto, 4803, que é ao lado, ao Itaú ali, ao Manca Itaú. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV.